Meu nome é Sérgio, sou biólogo, me especializei na área de perfusão. Perfusão é a técnica de se fazer coração e pulmão artificial durante a cirurgia cardíaca. Realizamos assim, de forma extracorpórea, a circulação pulmonar para garantir fisiologicamente a circulação sistêmica. Durante o período de Covid-19, o biólogo perfusionista tem enfrentamento na parte final do tratamento da Covid-19, onde o organismo já não se responde mais por drogas, então se faz a técnica de ECMO, que é uma perfusão de longa duração, que pode durar até dias, que vai substituir de forma extracorpórea o pulmão por um aparelho que faz a hematose. Após a revitalização dos pulmões, o organismo volta a se recuperar e se retira da circulação extracorpórea. Estamos enfrentando juntos essa Covid-19.